Nesse vídeo eu vou te explicar três coisas que ajudam ou que estimulam e que influenciam na motivação das pessoas no ambiente de trabalho. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica por aí que esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no RH Academy. Eu me chamo Alessandro e nesse vídeo a gente vai falar sobre motivação das pessoas, motivação no ambiente de trabalho. Especificamente eu quero falar, conversar com você sobre três coisas que as pessoas querem em uma empresa, em um local de trabalho, para a sua carreira, para a sua vida. Então esse vídeo está muito legal. Lembrando que se você é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações, deixa o seu gostei, é importantíssimo. E também comenta aqui embaixo para eu saber o que você está achando do conteúdo do RH Academy. E se você já é inscrito do canal, se você está passando já de maneira recorrente aqui, também deixa o seu gostei e comenta o que você achar desse conteúdo. É muito importante para a gente conseguir melhorar os conteúdos e a qualidade dos vídeos e cursos, serviços e mentoria que a gente oferece no RH Academy. Certo? Vamos para o conteúdo que esse é o que interessa aí. Bom, quando a gente fala de motivação no trabalho, não demora muito para que alguém traga a ideia de que existe uma pirâmide, uma pirâmide das motivações. E essa é uma pirâmide produzida, desenvolvida por um psicólogo muito famoso, que é o Maslow, a pirâmide de Maslow. Se você nunca ouviu falar, você provavelmente vai ouvir falar. Se você já ouviu falar, beleza, você já é mais uma pessoa que estuda isso. Mas esse é um tema que é muito importante. E assim, em todos os cursos da área de gestão, pessoas, liderança, psicologia, vai estudar esse cara, vai estudar o Maslow. Porque ele desenvolveu uma ideia, uma teoria muito importante. E a gente vai entender um pouquinho, não só disso, a gente vai mais além. A ideia do Maslow é de que todos nós, todas as pessoas, todos nós temos uma hierarquia de necessidades. Ou seja, a gente precisa realizar um item para depois realizar o outro, o outro e assim por diante. Uma vez que a gente busca as necessidades fisiológicas e de segurança, que são essas necessidades básicas, que uma vez que essas necessidades básicas são satisfeitas, a gente vai buscar por amor, pertencimento, depois a gente vai buscar por autoestima e prestígio, e depois, finalmente, a gente vai buscar por autorealização. Essa é a lógica da hierarquia das necessidades do Maslow. E ela deve estar aparecendo para você aqui em algum lugar dessa tela. Só que tem um detalhe. Essa pirâmide do Maslow, essa hierarquia das necessidades, ela foi construída há mais de meio século atrás. E aí, se a gente for olhar para as últimas décadas das pesquisas sobre motivação, sobre o que as pessoas querem no ambiente de trabalho, a gente percebe que alguns psicólogos concluíram recentemente de que essa hierarquia das necessidades, ela precisa de uma renovação. A gente precisa olhar para ela de uma forma um pouquinho diferente. E por que a gente precisa olhar para ela de uma maneira diferente? Bom, o primeiro ponto, que eu acho que é base para a gente entender tudo o que a gente está falando aqui, nesse vídeo pelo menos, é que quando a gente vai analisar o que as pessoas querem para a vida delas e de uma maneira geral, sim, para a carreira, é muito difícil a gente ir contra o argumento do Maslow de que se você não tem necessidades básicas, fisiológicas atendidas, dificilmente se vai pensar em qualquer outra coisa. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Talvez você, e eu gostaria que você comentasse aqui se isso já aconteceu com você ou não, mas comigo, se eu tenho fome, se eu tenho muita fome, eu não consigo pensar em mais nada se não em saciar a minha fome, se não em comer alguma coisa. E aí eu, obviamente, fico menos produtivo, fico menos concentrado no meu trabalho e nas minhas atividades. A mesma coisa acontece se eu dormir mal. A mesma coisa acontece se eu tenho sede. A mesma coisa acontece se as minhas contas não estão em dia. E a mesma coisa acontece se eu não tenho um teto sobre a minha cabeça. Ou seja, necessidades básicas. Então, vamos entender isso dentro do contexto das empresas, dentro do contexto das organizações. Se você tem um emprego, ou você contrata pessoas para trabalhar na sua empresa, e esse emprego, por qualquer motivo, ele não paga bem, isso é motivo para que as pessoas fiquem acordadas de noite, preocupadas à noite com a sobrevivência delas. Ou seja, será que eu vou ser capaz de pagar as minhas contas no mês que vem? É uma preocupação. Necessidade básica. Será que eu vou ser capaz de colocar comida na mesa para a minha família, para os meus filhos, ou para mim mesmo? Será que eu vou ser capaz de pagar água, luz? Será que eu vou ser capaz de pagar aluguel, que vai manter um teto na minha mesa? Então, em resumo, se a gente for pegar todas essas perguntas, a gente poderia condensar em uma delas só. Será que eu estou seguro? Essa é uma necessidade básica. E emprego, trabalho, receber remuneração por isso, é um item básico, um item que gera segurança. Então, se você tem um emprego que não paga bem, você fica mais preocupado com a segurança sua, da sua família, e a consequência disso é bem provável que você pense menos em como você vai se realizar pessoalmente e profissionalmente. Porque você está preocupado em, cara, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso botar comida na mesa, sabe? Eu preciso garantir um teto na minha cabeça, eu preciso me sentir seguro. Então, a realização pessoal, a autorealização, ela acaba ficando num segundo plano, porque a gente não tem necessidades básicas atendidas. Esse é um ponto importantíssimo, e é um ponto que é difícil argumentar contra. E isso, esses psicólogos que estudaram, nessa última década, sob motivação do trabalho, reconhecem, sim, cara, isso é difícil. Se não tiver essas necessidades básicas, dificilmente a gente consegue evoluir para as outras. Só que, a gente precisa entender um outro ponto aqui. O Maslow, quando ele escreveu a teoria dele, a pirâmide, a hierarquia das necessidades, ele escreveu isso no início do movimento das relações humanas. E nessa época aí, mais de meio século atrás, há 70 anos atrás, talvez mais ou menos, muitos dos locais de trabalho, muitas das empresas, muitas das fábricas, não tinham um ambiente que atendia as necessidades fisiológicas básicas das pessoas. Ou seja, não tinham um ambiente que era minimamente seguro. Não tinham, até vou botar alguma foto aqui da Revolução Industrial, e dessa época aí, para a gente ter um comparativo. Dificilmente as pessoas que iam trabalhar, elas tinham todas as suas necessidades atendidas. Então, elas ficavam muito preocupadas com isso, e isso é fato, e a gente precisa entender. A gente precisa entender a teoria do Maslow no tempo que ela foi escrita, no tempo que ele propôs isso. E nesse tempo, as empresas não eram um dos lugares mais seguros para se trabalhar. Hoje, as coisas são bem diferentes. A gente não está falando de 2021, em que as empresas, em que o local de trabalho é idêntico à década de 40, 30, 20, 50, 60. As coisas são bem diferentes. E além disso, as empresas, nós estamos operando num ambiente, ou num mercado, numa sociedade do conhecimento, e boa parte dessas empresas trabalha com serviços, com entrega de serviços. E a característica do serviço é que a pessoa consome o produto enquanto ele é entregue. Esse vídeo é um serviço, você está consumindo o conteúdo desse vídeo enquanto ele está sendo entregue. E caso ele não seja bem produzido, enfim, não seja bem pensado, não seja bem roteirizado, bem gravado, você não vai ficar tão satisfeito quanto poderia. Essa é a lógica. E aí, além disso, a gente tem também uma mudança, obviamente, no mercado de trabalho. Ou seja, as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje em dia, elas não querem simplesmente atender as necessidades básicas. Ou seja, elas não querem só colocar água, comida na mesa, apagar a luz, telefone, internet e ter um teto sobre a cabeça. As pessoas, elas querem todas as suas necessidades atendidas. E aí que é o ponto de transição da, digamos, pirâmide do mapa, porque a gente precisa dar uma olhada para a maneira como a gente precisa entender o universo hoje em dia. Bom, vamos entender o seguinte. Uma vez que a gente passa, que a gente rompe essa camada das necessidades básicas, ou seja, água, luz, abrigo, comida, segurança, uma vez que a gente rompe, que tem isso garantido, o resto dessas hierarquias do Maslow acaba se desfazendo. Esse é o termo que eu li no artigo, que eu estou me baseando para produzir esse conteúdo para vocês. Mas eu acho que se desfaz talvez seja um termo muito grande. Mas assim, ele não segue a mesma lógica. Não é um, depois outro, depois outro, depois outro. Ele meio que, depois das necessidades básicas, é como se você estivesse um do lado do outro. Em que as pessoas acessam eles a qualquer momento e a todo momento, se quiserem. As pessoas não necessariamente têm... Existem pessoas, né? Existem pessoas que não precisam se sentir amadas, se sentir queridas para buscar conquista, prestígio e realização pessoal. Tem gente que, sim, não se importa com a opinião dos outros e vai em busca dos seus sonhos e azar. Sim, quem não gosta de mim, que se lasque, que tem azar. Então, pela necessidade básica do Maslow, ou seja, a gente precisaria atender necessidade básica, comida, água, abrigo. Depois disso, amor e relacionamento pessoal, se sentir gostado por outras pessoas e outras coisas. Então, aqui a gente está falando que não é assim. Porque tem gente que já demonstra isso dessa maneira. Outro ponto é que essas necessidades, essas pessoas, melhor, elas não esperam que essas necessidades sejam satisfeitas, todas elas, antes de buscar, por exemplo, crescimento e desenvolvimento pessoal. Algumas pessoas que, depois que garantem as suas contas em dia, vão em busca da sua auto-expressão, da sua auto-realização, mesmo antes de se sentir parte de um grupo específico. Ou seja, a gente tem uma inversão aí. E é importantíssimo a gente entender isso nesse momento desse vídeo. E aí eu vou trazer para você alguns dados de uma pesquisa que é realizada no Facebook duas vezes por ano. E esses dados vão suportar o avanço aí na nossa compreensão nesse vídeo. Basicamente, o que acontece? Duas vezes por ano, o Facebook pergunta para todo mundo que trabalha no Facebook a seguinte questão. O que te motiva no trabalho, além do básico? Ou seja, eles querem saber o que as pessoas querem no trabalho, além do salário que paga as contas dela e garante que elas tenham todas as necessidades básicas atendidas. Água, luz, teto, proteção e abrigo. E depois de examinar centenas de milhares de respostas, repetidamente, os pesquisadores do Facebook, eles chegaram em três grandes grupos motivadores. Três grandes grupos motivadores. O grupo número um, carreira. O grupo número dois, comunidade. E o grupo número três, causa. Também entendida como propósito. Vamos entender melhor isso, né? Bom, carreira é sobre trabalho. Basicamente, é ter um emprego que te dê autonomia, que permita que você use os seus pontos fortes para realizar as coisas que você quer, que você seja capaz de produzir resultados, que uma carreira ou um trabalho que te promova aprendizado e desenvolvimento. Isso é o que está dentro da carreira. Ou seja, as pessoas querem se sentir, faz parte da autorealização. Por isso que eu falei que a lógica lá do Maslow se inverte um pouquinho. E a carreira e o trabalho, eles estão, ou seja, a gente pode entender por um item só, né? No cerne da motivação intrínseca. O que é a motivação intrínseca? É a motivação de cada um de nós. É o que faz com que cada um de nós levante da cama e vá fazer o que a gente faz todos os dias. É aquilo que nos move individualmente. Cada pessoa tem a sua. Carreira e trabalho está dentro desse escopo aí, dessa caixinha. O segundo item que é a comunidade é, vamos entender assim, comunidade é sobre pessoas, né? Não tem comunidade sem pessoas. Se você lembra do Orkut, você entrava em comunidade, você fazia parte de comunidades lá, tá? Hoje, com as redes sociais, grupos do Facebook é uma forma de comunidades. Grupo de WhatsApp é outra maneira de comunidades. Comunidade é sobre gente. E quando a gente vai para dentro das empresas, quando a gente fala de comunidade, é sobre se sentir respeitado pelas pessoas com quem você trabalha, sentir que as pessoas com quem você trabalha, ou pelo menos as pessoas no ambiente de trabalho, se preocupam com o seu bem-estar e também se sentir reconhecido pelos outros a partir dos seus resultados. Esses itens aí, eles vão impulsionar ou vão instigar o nosso senso de pertencimento. E quando eu converso com muitos líderes, com muitos gestores, com muitos donos de empresa, o que eu mais ouço é eu quero gente que vista a camisa, eu quero gente que seja comprometida com o trabalho. Aqui está a maneira que a gente pode fazer para gerar comprometimento nas pessoas, porque conexão e pertencimento faz com que as pessoas se comprometam com as coisas. Luciano, como assim? O que eu posso fazer? Basicamente, o que você pode fazer é criar um ambiente e desenvolver a sua equipe para que os indivíduos da sua equipe se respeitem entre si, se ajudem a realizar o trabalho uns dos outros, se preocupem com os resultados e com a evolução uns dos outros e sejam capazes de se reconhecer quando as coisas ocorrem de uma maneira adequada. E você também, você empresário, você líder, você gestor, seja o que for, você precisa fazer isso, você precisa respeitar as pessoas que trabalham na sua equipe, você precisa se preocupar com as pessoas que trabalham na sua equipe e você precisa reconhecer as pessoas que trabalham na sua equipe. Isso vai gerar sentimento de conexão e pertencimento. A pessoa vai pensar, cara, é legal trabalhar aqui. É legal trabalhar aqui porque aqui eu sou respeitado, é legal trabalhar aqui porque aqui as pessoas se preocupam comigo, é legal trabalhar aqui porque eu sou reconhecido, então eu vou fazer o meu melhor possível aqui. Entendeu a lógica? reconhecimento, conexão, pertencimento é igual a comprometimento é igual entre aspas, vestir a camisa. E aí a gente vai para o item número 3 que é causa. E causa tem a ver com propósito. E basicamente, causa que tem a ver com propósito é sentir que você está causando um impacto significativo que você se identifica com a missão, com a visão da empresa na qual você trabalha e que você acredita que você está fazendo algo de bom para o mundo por meio do seu trabalho dentro da sua empresa. E o sentimento que isso gera nas pessoas é um sentimento de orgulho, né? Eu trabalho nessa empresa que ajuda pessoas a fazer tal coisa e ela está gerando impacto positivo no mundo e eu me sinto orgulhoso por fazer parte disso. Entendeu? Propósito, causa é algo maior. Algo bem maior. Quando você tem, quando você é capaz de oferecer condições para que as pessoas aprendam e desempenhem o seu melhor no seu ambiente de trabalho gera motivação no indivíduo de, putz, eu quero fazer mais disso porque é bom para mim e eu gosto do que eu faço. Motivação intrínseca. Quando você é capaz de construir uma equipe, uma empresa e criar uma comunidade na sua empresa as pessoas vão se sentir seguras, reconhecidas, parte de um grupo e elas vão ter mais conexão com a empresa, com as atividades, com os colegas e vão vestir a camisa, vão se sentir comprometidas. E quando a sua empresa tem uma missão forte e gera algo de bom para o mundo e as pessoas como consequência que trabalham na sua empresa geram algo de bom para o mundo elas vão se sentir orgulhosas. Cara, assim, eu alimento o mundo, eu ajudo os empresários a fazer tal coisa, eu ajudo pessoas a fazer aquela outra coisa. Entende? Isso motiva as pessoas, só que isso não é uma hierarquia, você não tem um depois o outro, depois o outro. É tudo junto. Essa é a complexidade em relação ao tempo do Maslow, em relação à teoria que o Maslow propôs. O Maslow propunha um processo, faz A, depois faz B, depois faz C, D e F. Aqui não, aqui ele tem que fazer um pouco de tudo ao mesmo tempo. Você precisa ser capaz de entender, compreender e aplicar e executar isso tudo. Esses três grupos que a gente acabou de ver até agora, eles constituem, eles formam o que a gente chama de contrato psicológico. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre contrato psicológico muito legal, vou deixar o link na descrição e no card aqui. Contrato psicológico basicamente é as expectativas e as obrigações que não são escritas, não estão formalizadas a caneta entre funcionários e empregadores. Por exemplo, não está lá na descrição de cargo da pessoa, no contrato de trabalho, na carteira de trabalho que a pessoa precisa ser um colega agradável, precisa ser respeitoso, precisa dizer bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado e com licença. Isso não está lá, mas isso faz parte do contrato psicológico porque é cordialidade entre as pessoas, é tratar bem as pessoas, ponto final, não precisa estar formalizado, isso deve vir de cada indivíduo. E quando esse contrato ele é cumprido, as pessoas colocam todo o seu potencial no seu trabalho. A gente já viu como cumprir ou como tornar esse contrato melhor, esse contrato psicológico melhor. Então quando as pessoas se sentem bem, gostam do que estão fazendo, tem um emprego numa empresa que gera, digamos assim, um impacto positivo para o mundo, sentem que fazem parte e geram esse impacto positivo, putz, o contrato psicológico está sendo cumprido e elas vão se empenhar mais. Isso vai se traduzir em mais desempenho, obviamente mais lucratividade para a empresa. Quando esse contrato psicológico ele é violado, ele não é cumprido, as pessoas ficam insatisfeitas, as pessoas ficam menos comprometidas e elas contribuem menos e obviamente elas vão ter um desempenho pior. Entendeu? Qual é a função e qual é o impacto que essas coisas têm? Carreira, comunidade e causa. entendeu? Como que elas afetam os resultados das organizações? Se você é capaz de promover um ambiente legal, bom para trabalhar, que as pessoas gostem, elas vão trabalhar melhor. Se você não oferta isso, pelo contrário, gera talvez até conflito entre as pessoas, briguinha, picuinha, fofoca, elas vão ter pior desempenho. Simples assim. E aí, uma coisa interessante é que no passado, até mesmo agora, no presente, pelo que eu tenho visto, as empresas, elas tendem, ou pelo menos é a tendência, é construir cultura inteira, construir uma maneira de enxergar, uma maneira de gerir pessoas inteira, baseada apenas num dos itens, num dos aspectos do contrato psicológico, ou seja, carreira, comunidade ou causa. ou é um, ou é outro, ou é outro. E a gente já viu que os três têm um resultado melhor quando organizados de uma maneira correta, adequada e executados, principalmente da maneira correta e adequada, juntos. As pessoas querem, comunidade, carreira e causa, 90% dos respondentes da pesquisa do Facebook, eles tinham, pelo menos, um empate, significativo, estatisticamente, idênticos, vamos chamar assim, pelo menos um empate entre esses três fatores, de dois entre três. Então, dois dos três, eles tinham, eles valorizavam muito. Isso não significa que eles não valorizavam outro, eles só valorizavam menos em comparação aos outros dois. Vamos olhar alguns dados bem legais que devem estar aparecendo para você aí na sua tela. Aqui, nesse gráfico aí, nessa tabela que está aparecendo, a gente tem os motivadores, ou seja, os fatores motivadores por grupo de idade no Facebook. Então, a gente tem aí, profissionais jovens até 24 anos, de 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54, e mais de 55 anos de idade. E olha que coisa interessante aqui, eu quero só olhar os dois extremos, vamos chamar assim. Profissionais com até 24 anos de idade, ou seja, pessoas mais jovens, tem uma importância, ou dão uma importância maior para a carreira. Outro parêntese aqui, você está vendo aqui, colorido, os pontinhos em azul dizem respeito à resposta média para avaliação para a causa, para o propósito, para a importância do propósito, na motivação das pessoas. O que está enlaranjado é o valor médio da importância da comunidade para a motivação das pessoas, e o verde diz respeito ao valor médio da importância que as pessoas dão para a carreira. Voltando para o conteúdo, então. Bom, pessoas com 24 anos de idade, ou melhor, até 24 anos de idade que trabalham no Facebook e dizem que dão uma importância maior para a carreira como fator motivador. Vamos entender isso de uma maneira mais profunda. É natural que uma pessoa que está começando a sua carreira agora, colocou o primeiro pezinho no mercado de trabalho, está começando a desenvolver as suas atividades, dê uma importância maior para a carreira, porque ela está iniciando a carreira, então a carreira é muito mais importante do que outras coisas. Isso não significa que comunidade e causa não sejam importantes, porque comunidade e causa servem para atrair e reter esses talentos jovens. E aí, se você tem condições de dar oportunidade de crescimento para eles, vão se sentir mais integrados ainda. Então, faz sentido que essas pessoas até 24 anos de idade deem mais importância para a carreira. O que eu quero chamar a atenção também é para quem tem 55 anos ou mais. Quem tem 55 anos ou mais dá uma importância maior para a causa, ou seja, bolinha azul aqui. Para esse profissional ter uma causa, gerar um impacto positivo no mundo, deixar algo de bom para o mundo é mais importante. Então, olha que interessante quando a gente olha por grupos de idade. Isso aqui é uma coisa muito legal para você perceber, para você, enfim, olhar para dentro da sua empresa. Lembrando, dar uma importância maior para um fator não significa não se importar com o outro. Tem que deixar isso bem claro. Vamos dar mais um pouquinho aí. Aqui a gente tem os dados, a motivação por localização na pesquisa do Facebook. E aí a gente tem, eles dividiram na pesquisa a sede nos Estados Unidos, escritórios nos Estados Unidos e no Canadá, Reino Unido, América Latina, Sudeste Asiático, Sudeste Asiático e Europa. Essas foram as áreas no mundo que eles olharam. E eu quero chamar atenção para a América Latina, para você aqui. América Latina, na América Latina e nós brasileiros estamos na América Latina. As pessoas desse continente dão uma importância quase que igual para a carreira e para a comunidade. E aí eu tenho uma hipótese que é minha. As pessoas dão essa importância quase que igual para a carreira e para a comunidade porque, pelo menos no Brasil, a gente tem essa cultura naturalmente, nós temos uma proximidade maior entre as pessoas. a gente é mais caloroso, a gente aperta a mão, a gente se abraça, a gente dá beijo no rosto para se cumprimentar com pessoas que a gente não conhece. Diferente, por exemplo, se você for para a Alemanha. Naturalmente, a cultura alemã ela já pressupõe um distanciamento entre relacionamentos pessoais maior. Então, eu acho que é por isso que aqui na América Latina a gente valoriza mais carreira e comunidade porque a gente gosta ou naturalmente a gente é mais próximo das pessoas na nossa comunidade e naturalmente a gente vai se preocupar mais com a carreira em função disso. Então, a gente precisa mais digamos assim desse relacionamento entre pessoas que seja de uma maneira segura, adequada, agradável e crescimento na carreira. Então, eu achei interessante apontar isso para você aqui nesses motivadores por localização com base nos dados do Facebook. E aí, o que fica de conclusão para a gente? Bom, isso é uma frase do Maslow. saber o que a gente deseja é uma conquista psicológica considerável. Ou seja, ter consciência daquilo que a gente quer para a gente, ter clareza do que nós queremos para a nossa carreira é uma conquista importantíssima para nós mesmos porque isso vai dar sentido para todas as nossas ações quando a gente vai buscar trabalho, vai buscar crescimento, vai se colocar numa faculdade, num emprego, vai abrir uma empresa, vai liderar uma equipe. Os dados do Facebook sugerem que as pessoas têm muita clareza sobre o que elas desejam no trabalho e fundamentalmente essas pessoas desejam a mesma coisa, carreira, comunidade e causa, propósito. Essas três coisas juntas. Diferente do Maslow que propõe uma depois a outra e depois a outra, que todo mundo quer tudo. Então, esse é o grande desafio para gerir pessoas e organizar pessoas atualmente. quando se trata, vamos chamar assim, de um emprego ideal, a maioria de nós vai procurar essas três coisas, uma carreira, uma comunidade e uma causa. Alguns profissionais podem, dependendo do início, se a gente fizer uma relação aí com os dados por faixa etária, dependendo do ponto da carreira, eles vão me preocupar nessa carreira aqui porque paga mais e depois eu vejo o que dá. Ótimo, é uma decisão dessa pessoa. Tudo certo. O que eu tenho visto é que esses profissionais têm talvez um ciclo menor dentro da empresa, porque eles são atraídos por um único fator, só que os outros dois podem não sustentar a permanência dessa pessoa dentro da empresa ou o crescimento dela na carreira. A tendência é ou vai para outro lugar ou vai para outra empresa ou é demitido ou pede demissão. Qualquer das várias possibilidades que existem. Outro ponto importante é que não importa onde as pessoas estão no mundo. Eu acho que esse é um dado interessante e a capacidade que o Facebook tem de coletar esses dados, de analisar, de propor esses insights é interessante. não importa se você está em São Paulo, Singapura, na Ásia, na Alemanha, não importa se você tem 20 ou 60 anos, se é engenheiro ou se é psicólogo. As pessoas querem carreira, comunidade e causa. E aí, no fim das contas, o que individualmente a pesquisa nos leva a pressupor, vamos chamar assim, de que todas as pessoas, todos nós, a gente quer encontrar o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama, quem a gente quer ser e por que a gente faz o que faz. Quem, por que e o que? Essas são as três grandes perguntas quando a gente fala da nossa vida, da nossa carreira, enfim, do nosso crescimento pessoal e profissional. Então, eu acho que essa é uma conclusão muito legal aí e para você ficar refletindo também um pouco do que você, o que você quer para a sua carreira, quem você quer ser e por que você quer isso que você quer, o que você quer deixar para o mundo, para as pessoas, para a sua empresa. Acho que essa é um pouquinho da mensagem desse vídeo aí. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui na RH Academy, se você me acompanhou até aqui e não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, se você já é inscrito ou se você não é inscrito também, deixe o seu gostei, ajuda muito o canal a crescer, deixe o seu comentário aqui, é legal saber o que as pessoas pensam, deixe o seu feedback, deixa sua sugestão de conteúdo, ajuda bastante a gente começar a organizar novos conteúdos aqui para a RH Academy e também acesse o www.rhacademy.com.br Lá tem muita coisa legal, o site está com uma cara nova, a gente acabou de lançar a própria plataforma de cursos, o próprio LMS, então todos os nossos cursos a partir de agora vão ser hospedados dentro da nossa própria plataforma, isso vai melhorar muito a experiência de uso, a experiência de aprendizado e a facilidade em entrar em contato comigo, enfim, com todo mundo que trabalha, que ajuda, que estuda no RH Academy, então tem muita coisa legal, a ideia é que você possa desenvolver as suas habilidades junto com o RH Academy, independente do momento que você está na sua vida ou na sua carreira, independente se você é funcionário ou empresário, independente se você é estudante ou já é um diretor aí, a ideia é que você seja capaz de encontrar aquilo que você precisa dentro da RH Academy e a gente está trabalhando para sempre entregar conhecimento para você fazer, beleza? Se você também não me conhece ainda, eu sugiro que você me acompanhe nas redes sociais e aí a gente pode trocar uma ideia por lá, beleza? Foi um prazer conversar com você até aqui, eu te vejo no próximo conteúdo, até mais, tchau! Tchau!